E agora vamos à degustação dos jurados, por favor. E o último voto vai para... E o último voto vai para... Hoje é domingo, pé de cachimbo. Seu pai está no gringo. O gato daí, porque ele só está me incomodando, ele não deixa eu gravar. Cai fora, gato. Cai fora, cai fora. A gente tapou a boca. O marido teve que correr para recolher a roupa. O tempo está inublando e os rádios já estão falando que vem chuva. Bora pôr na área de novo. Não é, marido? Não tem problema, não. Ele não deve falar do tempo. Xarope. Xarope. Vem chuva de novo. E a semana vai começar com chuva. E nós botar o pé no barro. Tá louco? As florzinhas agradecem. Amigos, faltou água. Agora ficamos com essa louça para lavar. E a previsão é que venha na madrugada. Faltou água. Estamos recolhendo a roupa. A Maria está recolhendo. Agora eu vou dobrar. Organizar as coisas. Né? Já está... Como é que é? Uma tarde. Tardezinha já. Cinco horas. Agora nós vamos terminar de recolher aqui. E vamos organizar tudo. Tardezinha já. Tardezinha já. Tardezinha já. . 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 A senhora, cadê não, doutora? Grávida, deve estar fazendo um monte de coisa, o que ela está fazendo? Eu só quero ajudar, a senhora está precisando de apoio para aquele paciente, como tíbia. Hemofílico? Isso, perda, doutora? Não, hemofílico é genético. Ah, você que saiu era o tio que tinha perdido a perna? Não, o cara que foi... Não aconteceu alguma coisa? Pensei que já estava terminando essa parte. Está tudo muito calmo. O dia não vai ajudar, diminui o seu remédio. Eu vou passar o nome de senhora. Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Deixa eu pegar uma maca. Deixa eu pegar uma maca. Ah, doutora. Está olhando para onde vem sangue, que ela desvazia, que ela paga. Tem que ter avisado antes dela tirar sangue, não depois, né, amigo? Tira a cadeira para mim, tira a cadeira. Tira a cadeira. Oi? Oi. Calma, vai dar tudo certo, viu? Bora, de novo. Vou começar mais um dia. Ai, dá para o demais, gente. É muito escuro. Vou colocar a boi aqui. Tá frio, muito frio, muito frio. Com upo, né,ra? Tá frio. Tá frio. Amém. Eu vou fazer o cheio aqui, né? Eu postar. Muito frio, frio demais, 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 demais Vai congelar hoje, viu, grande Muito frio, muito frio, muito frio Chegando ali, a esquerda Coelho com umas pome hoje, meu Deus Sabia, cara, tu? Legal esse moletomzinho aí, esse casaco Ah, isso aqui é um pelé só por dentro Tem que ser O Pedro que me deu Era dele, ó Todo, ó Só vou tirar lá em cima O amor Fiquei lá, aqui embaixo, esse frio Vou levar o casaco pra cima, porque eu tô louca de frio ainda Esqueci de trazer o chazinho Pai, Guilherme, fui fazer o tal de bolo de De menino? De agitar e comer Eu não vou comer vocês sozinha Ai, eu levo para os gurias te ajudar E leva ali, eu tô comendo Que dá uma coisa de rolar Depois do bolo Depois do que? Que isso? É bolo É bolo É bolinho É bolo Que isso! É bolo É bolo Então, vamos lá É bolo É bolo É bolo É bolo É bolo Vamos lá. 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 Vamos lá.